Éfeso foi a quinta cidade mais populosa do império. Em Éfeso existia um dos maiores teatros do mundo com capacidade de 25 mil espectadores. Em Éfeso era possível encontrar além das escolas ou de escolas filosóficas, escolas de magos e muitas manifestações religiosas, sendo a mais significativa, como eu disse, em torno de Diana ou Artemis. Todavia, Éfeso também era marcada por um forte culto ao imperador. Considerações feitas a respeito da cidade, entendendo um pouco que cidade era essa, vamos ao texto. O texto que lemos diz que o Senhor se dirige à igreja de Éfeso, dizendo Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeiros. Além disso, o texto diz que o Senhor afirma, ou o Senhor diz, ou o Senhor afirma, que conhecia tanto as obras como o labor desta igreja. E eu queria, inicialmente, pontuar uma expressão que você vai perceber sendo usada no texto com grande veemência e força, que é a expressão conheço. A primeira coisa que o texto vai nos mostrar é que o Senhor, de fato, conhece tudo. Nada passa desapercebido em seus olhos. Até porque as escrituras nos mostram um Deus soberano, que reina e governa sobre todas as coisas, que tem domínio sobre tudo e sobre todos, que governa e sustenta o cosmos mediante a sua palavra poderosa. Aliás, quando você lê o livro de Apocalipse, você vai perceber que há um autor e consumador de todas as coisas. Você vai enxergar nitidamente que há um condutor, que há alguém que escreve a história, que decreta a história, que determina a história, e que essa pessoa efetivamente é o nosso Senhor. Você vai entender plenamente que existe alguém que tem domínio e controle sobre tudo, e que o texto está nos dizendo aqui, é que essa igreja que tinha sido plantada pelo apóstolo Paulo, que estava nessa cidade absolutamente complicada, era uma igreja que estava sendo observada pelo Senhor. E o Senhor diz, olha, eu conheço o seu labor. Essa igreja era uma igreja ativa, podemos assim dizer, que servia a Deus. A gente pode afirmar, sem a menor sombra de dúvidas, que os seus membros eram ocupados, ou estavam ocupados em servir a Senhor. E eu digo mais, possivelmente nessa igreja, cada membro sempre estava fazendo alguma coisa para Cristo. O que nos leva ao entendimento de que essa igreja era uma igreja, talvez de muitas atividades. A palavra usada no texto para obras, no original, descreve um trabalho árduo, que demanda toda a energia. O que nos mostra que essa igreja servia a Deus de forma ostensiva e entusiasta. Então, a primeira coisa que a gente vê no texto, que esse que conhece todas as coisas, que é soberano, que é Senhor, que domina sobre todos, tinha os seus olhos sobre a igreja de Éfeso, dizia o seguinte, eu sei que vocês trabalham. Eu sei que vocês trabalham com afinco. Eu sei que vocês agem de forma ostensiva e entusiástica. Em segundo lugar, o Senhor também disse que conhecia a perseverança da igreja de Éfeso. E vale a pena ressaltar, meus amados e queridos irmãos, que a cidade de Éfeso, como disse, fora um dos centros de adoração ao imperador. E na antiguidade, aqueles que não estivessem dispostos a adorar ao imperador, sofriam sanções terríveis. Em alguns casos, eram mortos. Portanto, você vai perceber de forma absolutamente clara que essa igreja que trabalhava, que era efetivamente firme no seu serviço ao Senhor, ela perseverava mesmo em tempo de perseguição. Como vimos, os habitantes da cidade praticavam artes mágicas, tinham referência pela grande Diana dos Efésios, como era denominada na época. E ser considerado crente cristão poderia, de certa forma, ser impopular àqueles que moravam e viviam naquela cidade. Interessante também é que a palavra perseverança, no original, traz em seu bojo a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Mas essa palavra também traz um contexto interessante. Ela fala de lealdade, de fé e de piedade, mesmo diante de provações e sofrimentos. Veja que igreja, que comunidade, operosa, trabalhando, servindo, mas ao mesmo tempo perseverante, mesmo sabendo das possibilidades pautáveis e tangíveis de perseguição, ainda assim mantinha-se fiel e piedosamente seguindo a sã doutrina, ainda que tivesse que experimentar provações e sofrimentos. Terceiro lugar, o texto também diz que essa igreja não suportava homens maus. E a palavra maus, no original, traz a ideia, ou nos mostra, que ela não suportava homens de natureza perversa. Ela não suportava homens injuriosos, perniciosos, destrutivos. E essa expressão também, no original, traz a ideia de pessoas venenosas. Olhar para a igreja de Éfeso significa olhar para uma igreja que todo pastor, entre aspas, gostaria de ter, pelo menos nas suas características iniciais. Que pastor não gostaria de ter uma igreja que trabalha, que serve, de forma abdicada. Que pastor não gostaria de ter uma igreja que, mesmo diante das lutas e das dificuldades, persevera. Tão diferente do que a gente vê nos dias de hoje. A gente vive um tempo onde o mimimismo tomou conta da vida das pessoas. O indivíduo se aborrece no trabalho, se entristece na igreja, tem um problema com alguém, já não quer vir mais à igreja, ou não quer participar mais do culto, porque se sentiu ofendido. O pastor, coitado, infeliz, miserável, passa pelo corredor da igreja, fala com um, não fala com o outro, ele se sente entristecido com isso e diz que não quer ir à igreja. Essa igreja era uma igreja firme, servia, perseverava, mas era uma igreja também absolutamente posicionada contra homens maus. Era uma igreja que não se deixava levar pelo sistema, pelas ideias, pelos pressupostos, pelos conceitos de uma sociedade absorta em pecado e relativismo. Porque é interessante você perceber que a época a qual essas cartas foram impressas ou escritas, melhor dizendo, aponta para um tipo de iniquidade, de pecado, severo. E eu digo mais, alguns tipos de comportamento mais severos e mais complicados do que a gente tem vivido nos dias de hoje. O tempo, ou aquilo que nossos irmãos do passado viveram ou experimentaram, é muito mais complicado do que aquilo que a gente tem vivido em nossos dias. nós não temos dimensão do que seja perseguição, por exemplo. No nosso país, pelo menos. Ainda que a gente saiba que existam milhões e milhões de crentes sendo perseguidos no mundo, nós, pela graça de Deus, ainda vivemos num país livre. A igreja de Éfeso não suportava homens maus. A questão é que quando a gente olha para o nosso tempo em nome do politicamente correto, a gente faz com que bom se transforme em mal e que mal se transforme em bom e luz e escuridade e escuridade em luz. Tchau, tchau.